Você Você Uma palavra que morreu na minha voz Uma saudade em meu desejo mais feroz O espelho de uma vida Distante, anoitecida, perdida Você A juventude que se foi pra não voltar A plenitude que espero alcançar O mais puro amor que eu me entreguei Me entreguei Você O meu destino A minha vida Meu amor A flor divina Esquecida Em nosso amor A madrugada Que acordou quase manhã O espelho de uma vida Distante, anoitecida, perdida Você Você A juventude que se foi pra não voltar A plenitude que espero alcançar O mais puro amor O mais puro amor Quase Quase Desbravando a vida Sou Caboclo da roça Do céu Do céu mais azul Mais estrelado Do céu mais azul mais estrelado Eu vim do sertão Do céu mais azul mais estrelado Nananana 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 Eu vim do norte Pra tentar a sorte Enfrentando Enfrentando a morte Desbravando a vida Sou Caboclo da roça Do amor Na minha terra Eu planto a paz Por onde for Sou da brisa Do mar Da porta Da areia Do olho Da água Trouxe no peito Esperança Pra todas As mágoas Eu vim do sertão Do céu mais azul mais estrelado Eu vim do sertão Do céu mais azul mais estrelado Nananana Nananana Na 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 na